Olá galera do Matheus Carvalho da Silva do canal eu to aqui chapada galera deixa eu ver de que eu vou fazer? não sei galera hoje eu vou fazer uma turagem muito da hora galera hoje eu vou fazer minha irmã pra onde ela for? pra onde ela for eu vou seguir vamos, vamos, vamos vocês vão seguir galera galera ela ta ali na cozinha lá eu vou fazer pra vocês então assim ó não tomo café ainda vamos ficar aqui fica aqui atrás não consegui ainda não consegui vamos seguir até não encontrar mais galera pera ai pera ai vou deixar aqui pra aguardar galera pera ai pera ai pera ai vai porra ai poxa não ela tá ali na cozinha tá ali na cozinha Vem aqui Tá Galera, me seguem no Instagram O link vai estar aqui na descrição Matheus Carvalho 3 Tô tomando café Yeah Eu tava te gravando, você sabia? Eu tava ali na sala te gravando Eu já sabia Eu já sabia que eu ia ver o teu rosto Galera, é que eu vou te gravar Falou